Eu sou o Júlio, estou em São Paulo, América Latina, né? O meu sonho é poder ver uma comunidade, de fato, independente de onde ela esteja. Eu acho que se está na cidade, então são cidades para pessoas, né? Sempre focados no indivíduo, valorizando cada um, e que se comportem de tal forma, com amor, e que realmente a gente consiga vivenciar esse outro em nós mesmos, que não tenha mais separação de ego. Esse é o grande desafio, a gente viver em comunidade mesmo, né? Comunidade entre todos. Assim é.